Medicamento revolucionário para a doença renal. Olá, sou Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Se para Carlos Drummond de Andrade os impasses do amor formaram uma quadrilha, a interação entre coração e os dois rins resultou em um bem-sucedido triângulo amoroso. Cada órgão do corpo humano tem a sua devida importância, mas não há nada mais verdadeiro que a conexão entre o coração e os rins. Exatamente, os rins e o coração possuem uma poderosa sintonia. Tanto que se o coração adoece, os rins também adoecem, e vice-versa. Portanto, a doença cardiorrenal é um grande espectro da doença que mais mata no mundo ocidental. A mão fechada é um símbolo de solidariedade e apoio. Coincidencional, seu coração e seus rins têm o tamanho de um punho cerrado. O coração é uma bomba vital. É trabalhador que bombeia o sangue pelo corpo todo, fornecendo oxigênio e alimento a todos os outros órgãos e tecidos. Por sua vez, os rins são filtros vitais. São trabalhadores que limpam e equilibram o sangue que o coração bombeia. Os rins são formados por milhões de néfrons, e cada néfron é formado por duas estruturas, o glomérulo e o túbulo. O glomérulo é o nosso filtro propriamente dito, e peneira o nosso sangue, deixando passar as coisas ruins, como a toxina creatinina, e segurando as coisas boas, como as proteínas. Por isso, creatinina elevada no sangue e proteína elevada na urina são sinais de doença renal. Já o túbulo é um canal, por onde passa a urina, recém formada pela filtração do glomérulo, e então conduzida para as vias urinárias para ser eliminada. A doença renal é silenciosa, e progrede com o passar dos anos, a ponto de necessitar de diálise ou de transplante renal. Prevenir é melhor que remediar, mas se não foi possível prevenir, podemos contar com o avanço da ciência para o tratamento medicamentoso. A forma medicamentosa mais conhecida de frear a progressão da doença renal, isto é, reduzir a perda de néfrons, é por meio da redução da pressão de dentro do glomérulo. Aqui está o glomérulo, nosso filtro propriamente dito, que recebe o sangue por uma via de entrada e devolve o sangue por uma via de saída. Para fins didáticos, há duas formas de se reduzir a pressão de dentro do glomérulo. Dilata-se a via de saída, de modo que o efluxo de sangue recém-filtrado seja facilitado, ou contrai-se a via de entrada, de modo que o influxo de sangue a ser filtrado seja controlado. Compreender este mecanismo-chave de perda de néfrons serviu de racional para os ensaios clínicos terapêuticos. Até recentemente, tínhamos uma única classe de medicamentos que reduzia a pressão de dentro do glomérulo. Os inibidores do SRAA, compostos pelos medicamentos terminados em Prio, Exartan, Captoprio, Enalaprio, Losartan, Ambalzartan, tais medicamentos dilatam a via de saída do glomérulo, reduzindo a pressão do seu interior, e tem sido a única classe de medicamentos para o manejo da doença renal por décadas. O ano de 2020 jamais será esquecido, por causa da pandemia Covid-19. Por outro lado, o mesmo ano trouxe resultados positivos de ensaios científicos, que entusiasma a comunidade de nefrologistas e cardiologistas. Após duas décadas sem inovação, inaugura-se a era de uma nova classe de medicamentos, que reduz a pressão de dentro do glomérulo, os inibidores do SGLT, compostos pelos medicamentos terminados em glifuzinas, empaglifuzina, canaglifuzina, dapaglifuzina. Tais medicamentos contraem a via de entrada do glomérulo, reduzindo a pressão do seu interior. Agora dispomos de duas classes de medicamentos que são complementares e eficazes em reduzir a chance de diálise ou de transplante renal. Lembre-se, todo medicamento tem prós e contras, e não seria diferente com a nova classe. Apesar dos inibidores do SGLT reduzirem o risco de diálise ou transplante, alguns efeitos colaterais são candidíase genital, fratura, amputação e cetoacidose. O curioso é que tal nova classe de medicamentos foi originalmente desenvolvida como medicamento para diabetes, pois causa perda de glicose na urina, controlando a glicose do sangue. Mas tal classe de medicamento se mostrou muito mais do que um simples redutor de glicose e se destacou como tratamento para doença cardíaca e doença renal, mesmo em pessoas sem diabetes. Lembra-se do Viagra? O Viagra foi introduzido como tratamento para disfunção erétil e agora é amplamente utilizado como tratamento para hipertensão pulmonar. Isso mesmo, um medicamento pode fazer coisas diferentes e ter várias indicações. Medicamento que foi desenvolvido para endocrinologistas que cuidam de diabéticos revelou-se ser medicamento revolucionário e agora pertence também aos nefrologistas e cardiologistas. A doença cardiorrenal tem evolução silenciosa durante anos, sem que o paciente perceba que tem uma bomba relógio prestes a explodir, seja na forma de um infarto, derrame, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal. Saudações à nova droga que protege seus rins e seu coração. Finalizando o poema de Drummond, João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Curta o vídeo e clique no botão vermelho inscrever-se se você não é inscrito. Até o próximo vídeo.